O IBGE divulgou em mais de 60 milhões de sacas a estimativa para a safra de café do Brasil. Acompanhe. A produção de café do Brasil foi estimada em 61 milhões e 400 mil sacas de 60 quilos, de acordo com a avaliação do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. A estimativa para a safra que está sendo colhida indica aumento de 7,7% em relação à safra passada, considerando a produção de grãos arábicas e canéforas. Ainda segundo dados do IBGE, a estimativa para o café arábica é de 42 milhões e 300 mil sacas, aumento de 7,1% em relação ao ano passado. Já para o café canéfora, que inclui as variedades Robusta e Conilon, a estimativa do Instituto é de 19 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos. A projeção do IBGE está acima da estimativa divulgada pela Conab, que é de 58 milhões e 800 mil sacas de 60 quilos. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projeta a safra brasileira em 69 milhões e 900 mil sacas, número ainda mais elevado. Apesar dos números altos divulgados pelas instituições, cafeicultores têm informado que os grãos estão mais miúdos e que a peneira será mais baixa nessa safra. Apesar dos números altos divulgados pelo IBGE está acima do IBGE.